Olá, queridos amigos do nosso canal Questiones, tudo bem? Nesse vídeo da tarde eu quero trazer aqui alguns grandes questionamentos e um principal. Existe algum grande evento sendo preparado? Bom, eu cheguei a abordar já esse assunto há um bom tempo atrás, quando eu falei sobre um hacker, famoso hacker, vou mostrar aqui para vocês. Ele foi preso por invadir os computadores da NASA e ele fez um aviso tem um pouco tempo atrás. E aí eu estou vendo essa questão de OVNIs, vida extraterrestre, aumentando cada vez mais esse assunto. E aí eu me pergunto, será que as mentes da grande massa estão sendo preparadas para eventos que estão chegando, em que devemos ter todo o cuidado possível? Bom, essa é a pergunta. Peço a você que compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, e que deixe um comentário, sua opinião importante sobre esse tema. Vamos lá? Bom, lá no meu Instagram eu tenho postado muito conteúdo, inclusive sobre essas questões também. Se você voltar uns vídeos atrás lá, eu venho mostrando e dando dicas sobre isso. Não é à toa que, por exemplo, eu acredito, muitas coisas estão sendo vistas no céu, por exemplo, como isso daqui. Nós aqui já abordamos sobre algumas teorias, algumas vezes lá atrás, em vídeos lá no passado, por exemplo, falando sobre teoria do projeto Bluebeam, entre outros. Vocês lembram? Bom, já abordamos assuntos assim. Então, tem muita coisa acontecendo, né, que nos chama a atenção. E aí eu me deparei com essa informação, aqui está lá no site ovnihojo.com, grande abraço lá. Estou convencido de que a cabal, né, vamos entender o que é isso, secreta, né, ou secreto, esconde a realidade dos ovnis. Quem disse isso? Robert Salas. Então, quando eu vi essa matéria, eu falei assim, eu lembrei logo, lembrei do hacker, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Uma cabal é uma forma de conspiração tramada por um grupo de pessoas unidas no âmbito de um projeto secreto ou reservado, e cujo objetivo é conspirar para que prevaleçam suas opiniões e interesses dentro de um Estado, né. Então, isso é um termo, esse cabal, para esta, né, teoria, vamos dizer assim, de pessoas ali reunidas em um só propósito de dominação, de hegemonia, né, dominar nações e etc, tá. Bom, Robert Salas é um ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, que esteve envolvido no estudo e relato de fenômenos relacionados aos ovnis desde a década de 60. Ele recentemente reafirmou o que ele disse. Bom, aqui eu coloco em questionamento até mesmo o próprio Robert Salas. Muitas pessoas estão vindo a público e falando, dando ênfase a essas questões, dizendo, com todas as palavras, olha, existe, existem os ovnis, a vida extraterrestre, já estão entre nós. Agora eu pergunto para vocês, pessoal, nós estamos no meio de uma transição do mundo, não estamos? Nós estamos vendo o conflito de ideias, por exemplo, de dois grupos de nações, um liderado pelos Estados Unidos, outro liderado por China e Rússia, para ver quem é que vai dominar esse novo mundo com uma nova ordem, não é isso? Já falamos sobre isso. Então, teoria surgem de que, da seguinte forma, se acontecer um evento como esse, entre aspas, né, de uma força de fora da Terra chegar, não traria uma tal união para o mundo, para um pensamento só? Espere aí, eu não estou dizendo o que vai acontecer, mas o que muitos teorizam e acreditam e se questionam é, não será algo fabricado? E as mentes estão sendo preparadas através de notícias como essa, documentos, documentários, filmes e tantas outras questões. Estão entendendo, gente? E aí você vai entender na próxima notícia, tá? Então, ele vem, faz toda uma explicação, ele deu uma entrevista aqui, trazendo a opinião dele, dizendo que já estão aqui, né, que acreditam que está sendo escondido isso do ser humano e tal. Agora, vamos lá. Lá em 2022, eu lembrei dessa matéria, lá em 2022 saiu isso aqui, ó. Os Estados Unidos estão preparando uma falsa invasão alienígena. Então, veja, se você pegar filmes de invasão alienígena, você vê que quando isso acontece, existe aquela união de todas as nações sob quase que um governo global, não é isso? Talvez não seja esse um evento necessário para que isso seja instituído para a humanidade, gente? Uma emergência global devido a uma suposta força de fora? Então, esse vídeo aqui é teorizando, tá? Não é nada definitivo, não estou afirmando, estou perguntando, questionando e trazendo teorias para que a gente possa se questionar. O Gary McKinnon, o hacker que há alguns anos se infiltrou nos computadores da NASA, ele falou sobre muitos segredos, até mesmo extraterrestres, que o governo esconderia lá. Ele declarou que eles preparam uma operação alienígena de bandeira falsa. Ele foi preso em março de 2002 por piratear várias redes governamentais estaduais dos Estados Unidos. Então, ele encontrou, supostamente, evidências que demonstram a existência de naves militares dos Estados Unidos no espaço, bem como supostos pilotos alienígenas. Ele que declarou isso. Infelizmente, o hacker foi descoberto e desconectado antes que informações pudessem ser extraídas. Isso aqui é o que deixa em dúvida as suas declarações, porque ele falou, ah, estive lá, mas não consegui trazer as informações, trazer as provas, né? Mas deixando esse episódio de lado, o McKinnon causa agora alvoroço mais uma vez, desta vez na plataforma Reddit. E ele diz assim, ó, eu acho que este é o começo da operação psicológica de bandeira falsa. Com essa resposta, o McKinnon respondeu que essa é uma possibilidade que vem sendo considerada desde 2017, devido à forma como se o tema tem sido tratado em meios massivos de comunicação, começando pela publicação do programa secreto AATIP do Pentágono e os OVNIs da Marinha. Então, veja, recentemente, poucos anos atrás, a partir de 2017, como diz ali, o governo dos Estados Unidos começou a falar abertamente, forças armadas americanas começaram a falar abertamente sobre essa possibilidade. E isso me chamou a atenção. A gente sempre tem que ter os dois pés atrás, gente. não sair acreditando em cara com tudo que se vê, ou com tudo que eles dizem, principalmente. Temos que questionar tudo. Os objetivos, o que pode estar por trás, o que não está, qual o interesse disso. Então, a partir daquilo, a Marinha confirmando, vocês lembram daquele vídeo da Marinha confirmando aquele vídeo de OVNIs que eles perseguiram? Eu falei, opa, o que esses caras estão tramando? Ali eu já pensei. Bom, ele também foi perguntado sobre a recente criação da força espacial e a corrida que existe para dominar a órbita terrestre. Para ele, os governos estão juntos nisso. Os governos são uma fachada. Não há ideologias políticas. Tudo é um plano para manipular as massas, para nos controlar melhor. Então, é a teoria da posição e oposição. Ambos apenas dizem coisas diferentes, mas são controlados pelos mesmos. É isso que ele traz aqui. Então, vem toda uma entrevista aqui, não vou ler completamente, mas a essência é essa, onde ele diz que acredita que sim, está sendo preparada uma operação psicológica, já está em curso, na verdade, e o seu derradeiro fim ali seria essa suposta chegada alienígena, né? E aonde eles poderiam trazer vários objetivos com isso, porque o mundo funciona assim, gente. Quem está nos poderes, né? Vou falar assim, lá para cima, possui vários objetivos. Para atingir esses objetivos, ele não pode partir já direto para o objetivo em si e impor ele. Então, é preciso criar um meio de se atingir aquilo, para que exista uma aceitação da massa, uma aceitação do público, etc. Então, é o que eu posso dizer aqui para vocês. Então, o que acontece? Com isso, um evento como esse, muitos objetivos seriam atingidos, inclusive até mesmo aquele de o governo global, tão teorizado que nós já falamos. Então, nós estamos vendo pavimentações de caminhos para muitos eventos, muitas coisas que estão chegando. Então, muitos enganos estarão aí. A própria Bíblia nos diz, gente, por exemplo, que virão falsos cristos, né? Então, isso tem um alerta. Eu já lembro de criança, estudos bíblicos falando de uma falsa chegada de Jesus Cristo, que seria encenada. Hoje, já existem tecnologias possíveis para isso, por exemplo. Nós nos perguntávamos como isso seria feito. A Bíblia também nos diz que o engano no fim dos tempos seria tão grande que poderia enganar até mesmo os escolhidos. Então, olha só como a gente deve, sim, questionar tudo e todos. Sim, tudo e todos, gente. Para tentar entender os reais objetivos, reais dessas pessoas, instituições, etc. Bom, para a gente finalizar, eu falei isso em um outro vídeo, eu vou relembrar aqui. Emergência esperada? Senadores dos Estados Unidos receberam telefones via satélite. Objetivo. Mais de 50 senadores dos Estados Unidos receberam telefones via satélite de emergência, informou a CBS News em 21 de maio. Os dispositivos fazem parte de uma série de novas medidas de segurança oferecidas aos senadores por um oficial de justiça do Senado, que assumiu o cargo pouco depois de 6 de janeiro. Então, esses celulares, se tudo parar, eles continuarão funcionando. Os celulares foram oferecidos a todos os cem senadores. Porém, apenas cerca de 50 aceitaram estes celulares. E tem toda coisa ali. Antecipação misteriosa. Os teóricos da conspiração suspeitam de um desastre natural. Eles se perguntam, será uma explosão solar? Educação vulcânica? Um impacto de asteroides? As pessoas começam a se perguntar. Um desastre causado pelo homem? Uma guerra nuclear global? A queda da internet, por alguns motivos? Um ataque hacker, né? Constitulamentos com software, assim por diante. Além disso, existe até a versão de uma invasão alienígena que chegará à Terra. Estão entendendo, gente? Então, às vezes, o pessoal pega o vídeo aí e fala, pô, Renato ficou louco falando desses negócios aí. Não, gente. Estou louco, não. Estou bem são. Acredito eu. Mas isso aqui é como aquele trabalho de atalaia, né? Avisando antes algumas questões e mostrando um caminho. E mostrando para que todos nós sejamos menos emocionais em vários assuntos e sejamos racionais e que possamos questionar tudo e todos. Assim será, pelo menos comigo, com o meu canal, daqui para frente, nós vamos questionar tudo e todos, sem exceção. E quais seus reais objetivos, né? Então, existem aí várias teorias nesse sentido. Bom, no dia 1 do 6, está chegando agora aí, nós vamos lançar aqui no canal o livro Teoria Mãe, aonde vai estar abordando também essa teoria. É o livro mais completo que existe sobre esses assuntos e você vai entender com profundidade as teorias, os objetivos e etc. Então, fique atento aí ao canal no lançamento para não perder, tá? Dia 1 do 6, aqui no canal, questione-se, tá bom, gente? Bom, dê aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Pessoal do Facebook, comenta aí também, segue a página para não perder os próximos vídeos, tá? Um forte abraço, que Deus abençoe, até a próxima.